O que é o cenário político? É o 28979 e o Instagram, arroba cenário político TCM, manda sua mensagem para a gente, manda sua pergunta para o nosso convidado ou então seu comentário sobre o momento político que nós estamos vivendo. Pode ser aqui em Mossoró, pode ser na sua cidade, pode ser no estado do Rio Grande do Norte ou no país. Participe. Agora a gente traz a agenda dos candidatos ao executivo de Mossoró para amanhã, terça-feira. A candidata Cláudia Regina, durante a manhã, faz gravação do programa eleitoral. Às 5h30 da tarde, faz visita a empresas. Às 7h da noite, visita casa no Belo Horizonte. A candidata Isolda Dantas, às 8h da manhã, faz caminhada no comércio do Boa Vista. Às 2h da tarde, reunião com o setor empresarial. 4h40 da tarde, reunião com apoiadores. 5h da tarde, caminhada da liberdade no Boa Vista. A candidata Rosalba Ciarline, 2h da tarde, visita a empresa no bairro Nova Betânia. 4h da tarde, visita a empresa no Descerrosado. 4h30 da tarde, no Aeroporto 2, faz caminhada com início na Avenida Centenária Anderson Dutra, com a Neide Pinheiro de Paula. Final, cruzamento da rua Dolores do Carmo Rebouças com Paula Costa. 6h30 da tarde, lançamento de candidatura no Aeroporto 2. 7h30 da noite, abolição 4, lançamento de candidatura a vereador. O candidato Alisson Bezerra, às 8h, faz caminhada no Bom Jardim. 4h da tarde, caminhada no Boa Vista. O professor Ronaldo não realiza agenda nesta terça-feira. A candidata Seição não divulgou a agenda de terça até o fechamento da edição. Pois é, para você que gosta aí de acompanhar o seu candidato, ou pelo menos de saber onde é que todos os candidatos vão estar circulando amanhã, você sempre pode acompanhar aqui no Cenário Político. Diariamente nós divulgamos a agenda do dia seguinte. Na sexta-feira a gente divulga de todo final de semana e da segunda-feira. Então, já sabe que para acompanhar a campanha eleitoral é aqui com a gente no Cenário Político. E um bom termômetro, né, Carol Ribeiro, é justamente acompanhar as redes sociais. Além do que a gente traz aqui para você que acompanha o nosso Cenário Político TCM também, lá na Rádio 95 Meio Dia Mossoró, é você acompanhar aí o que acontece nas redes sociais dos candidatos. Carol, tem uma data aqui importante. Pode falar aqui, Carol, do debate? Uma data já confirmada para o debate que vai acontecer entre os candidatos à Prefeitura de Mossoró. Um debate organizado aqui pela TCM 10HD, né, dia 22 de outubro. Atenção, você aí que gosta de acompanhar os nossos debates aqui na TCM. Dia 22 de outubro, os candidatos à Prefeitura de Mossoró estarão aqui debatendo sobre como administrar Mossoró pelos próximos quatro anos. Pois é, então, primeiro debate aqui em Mossoró, aqui na TCM com os candidatos à Prefeitura de Mossoró, dia 22 de outubro. A gente também vai ter outros debates, viu, gente? Daqui, outro... Vamos dizer que amanhã a gente traz essas datas, né, Vonúvio? Temos também as datas da pesquisa que a gente já divulgou na sexta-feira. A primeira sai no dia? A primeira pesquisa aqui em Mossoró sai dia 19 de outubro. Então, já está bem perto aí a divulgação da nossa primeira pesquisa aqui na TCM. Vai ter um programa especial, né, Carol, para divulgar essa pesquisa. Exatamente. Detalhar tudo para você que nos acompanha. Pois é, então, a gente traz aí todas essas informações para você. Quando for chegando mais pertinho, a gente vai trazendo, vai esquentando, trazendo a expectativa para você. Agora, vamos voltar ao nosso bate-papo com o deputado Kleber Rodrigues, que está aqui com a gente. Antes de a gente passar para outros assuntos, vamos entender um pouquinho como é que funciona na Assembleia Legislativa a tramitação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que já vai amanhã, que já teve prazo de emendas, pelo que a gente conversou. Amanhã já vai ter essa análise das comissões. E quais são os próximos passos, deputado? Isso, a governadora, ela enviou essa proposta para a Assembleia, quando foi recebida pelo presidente, o presidente Ezequiel Ferreira, e houve uma necessidade das entidades que fosse reativada a Frente Parlamentar. Então, eu tive meu nome escolhido para ficar à frente da Frente Parlamentar, juntamente com outros quatro colegas deputados. Então, o presidente, ele deu um despacho para que se fosse feita uma comissão conjunta, para que todos tenham conhecimento. A CCJ, ela tem algumas comissões, onde todo projeto, ele tem que passar obrigatoriamente pela Comissão de Finanças e pela CCJ, que é a Comissão Mãe, que eu também sou presidente. A partir desse momento, ela passa aí pela sua temática, mas eu vou despachar o presidente para que se fosse feito de maneira conjunta, justamente para poder dar mais celebridade. Com esse caso, eu realizei duas audiências públicas, pela Frente Parlamentar e pelas três comissões, para ouvir as entidades, como eu mencionei aqui há pouco. Então, amanhã, em 14 horas, as três comissões, elas estarão juntas, estudando essas emendas para fazer a aprovação ou não. Essas emendas, elas estão não aprovadas. Aí, cabe ao presidente deliberar ela para plenário, para que todos os deputados, eles possam votar essas emendas que foram, emendas supressivas ou aditivas, que foram aprovadas, que serão aprovadas de dia de amanhã na Assembleia Legislativa do Estado de Granada. Deputado, em relação a projetos lá na Assembleia Legislativa, o que é que o senhor destaca aí como um fio principal do seu trabalho na Casa Legislativa Estadual? Boa parte dos nossos projetos, eles são voltados à criança e adolescente, projetos também voltados à questão da área social e, principalmente, também voltados à geração do emprego, porque, além do mandato, eu também sou empresário, acho que até por isso, pelo fato de ser escolhido para presidir essa frente para aumentar, porque eu sinto na pele a dificuldade do empresário, vejo que é muita cobrança, infelizmente pouca atenção, para que se possa se tornar competitivo e gerar uma quantidade maior de emprego. Então, destaco aqui até um projeto, nosso mandato, foi um dos primeiros projetos, realizamos diversas audiências públicas, porque foi o pró-emprego, esse projeto foi até já sancionado pela governadora, mas devido à pandemia, de certa forma, ele ficou um pouco, sem encaminhamento, porque, claro, que o assunto passou a ser um assunto de saúde, e eu entendo muito bem. Esse projeto, ele visa, durante um ano, a colocar no mercado de trabalho mais de 2 mil pais de família. Então, esse projeto, ele é para profissionais que há mais de 2 anos estão sem trabalhar, e para profissionais também, que há mais de 2 anos estão afastados, e principalmente pessoas que já têm a sua família constituída, porque eu vejo que isso aí, ele tem uma maior necessidade de vida, ter filho, ter esposa. Então, são diversos projetos bem interessantes, que estão protocolados, e que a casa, ela tem atendido, tem passado pelas comissões, e os plenários, ele tem atendido de forma soberana. Deputado, semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou a reforma da Previdência, aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Como que o senhor observou esta mudança aqui para o Estado, já foi ali em cima da risca, para a exigência ali do governo federal. Na avaliação do senhor, foi realmente uma medida necessária? Olha, foi uma medida, foi um remédio amargo. Dizer que qualquer tipo de desconto, ou R$ 1,00, ou R$ 100, R$ 50, no momento desse servidor, que vem passando dificuldade, alguns deles ainda, com a questão do salário em atraso, isso é algo muito pesado, isso é algo muito difícil. Mas, os deputados, eles viram que era uma medida, primeiro, que se não fosse aprovada, teria essa retenção aí de valores enviados pelo governo federal, e também havia essa necessidade de se analisar, que se não fosse tomar nenhuma medida, problemas maiores surgiriam lá na frente, com a questão do pagamento para as pessoas que praticaram a sua atividade esse tempo todinho, contribuindo com o Estado, e passariam a ter dificuldade para fazer o recebimento, a partir do momento que realizassem sua aposentadoria. Então, eu vejo, sim, como algo amargo, mas algo que, infelizmente, não teria de ser visto de uma outra forma que não fosse pela aprovação da matéria. Deputado, em relação à possibilidade das CPIs, que já foram debatidas, discutidas, algumas podem passar a existir aí, a partir da coleta de assinaturas, existe a da Arena das Dunas, existe das Ambulâncias, estou esquecendo uma, Vonúvio? Arena das Dunas, Ambulâncias, acho que são essas. Qual a opinião do senhor? Você acha que essas comissões realmente vão para frente? Olha, essas CPIs, elas foram coletadas assinaturas, foram protocoladas, mas os deputados, como foi colocado em votação, entenderam que ela teria que ser feita de forma presencial. A casa já voltou, não na sua totalidade, porque voltou de maneira híbrida, né? Então, acredito que quando uma dessas CPIs voltar, com certeza irão voltar todas, e só não sei, porque isso aí cabe o presidente da casa, para liberar, para que seja retornado. Deputado, com relação a eleições 2020, o prefeito de Natal, que concorre aí à reeleição, Álvaro Dias, ele proibiu caminhadas, carreatas e comícios em Natal. Na ótica do senhor, isso foi o correto a ser feito? Isso é uma temática bem discutida, estamos observando isso na mídia praticamente todos os dias, passamos diversos meses aí tratando a questão de Covid, que é um assunto sério, um assunto delicado, mas, infelizmente, está tendo essa dificuldade, porque foi colocado para que cada município ele possa decidir se vai ter caminhada, se vai ter comício, se vai ter... E o meu entendimento é que deveriam, sim, ter mais cuidado, porque não adianta ter toda essa preocupação, ter todo o zelo, e, a partir desse momento, deixar tudo de forma largada. Mas, infelizmente, o que acontece? Um lado, eu vejo dessa forma, isso é o meu pensamento, um lado ele decide não fazer nada, mas, a partir do momento que o seu concorrente passa a fazer alguma atividade, ele se torna quase, de uma forma obrigatória, a realizar o mesmo procedimento. Então, o meu entendimento é que se tivesse alguma medida, não só a nível de município, mas a nível de Estado, para que se tivesse alguma atenção, alguma proibição, para se evitar alguns problemas. Deputado, em relação à questão das eleições, o senhor tem a vice-liderança, sair do partido, como é que o PL, como é que o senhor vê o trabalho do PL nessas eleições aqui no Rio Grande do Norte? Olha, o PL, ele vem fazendo esse trabalho de base há praticamente um ano, um ano e meio. Então, fizemos as divisões por área, eu, no caso, fiquei responsável para poder fazer esse trabalho junto ao PL na região, a Grécia, um pouco da região do Mato Grande, e o PL hoje tem aproximadamente 50 pré-candidatos a prefeito, tem mais 45 pré-candidatos a vice-prefeito. Então, o bom exemplo, o PL, ele fez sim, se eu deveria em casa, ele trabalhou sim na questão de dar uma amplitude maior ao desenvolvimento desse partido, e eu estou aqui na torcida, trabalhando aqui, para que o PL saia muito fortalecido, o PL saia grande dessa eleição, que será a nossa festa popular da democracia no dia 15 de novembro. Muito bem. Dentro dessas questões que envolvem também as eleições 2020, como é que o senhor tem visto aí, no Rio Grande do Norte, as movimentações políticas? A gente falou um pouco aí da capital, mas o senhor tem visto o que a gente tem acompanhado nas redes sociais, algumas aglomerações, as pessoas desrespeitando aí os protocolos de saúde. O senhor acha que a gente poderá ter uma segunda onda de contaminação, por causa e motivada aí pela movimentação política? Eu fico na torcida que não. Há sim uma preocupação, porque há sim algumas aglomerações, estamos praticamente vendo isso aí, principalmente nos últimos dias de semana, e há sim essa preocupação. Torço sim, e eu vejo que alguns pré-candidatos eles trabalham. Deputado, deputado, a gente está sem ver o senhor aqui na tela. Eu não sei se houve aí por parte do senhor, o senhor desabilitou aí a câmera, mas voltou, agora voltou, muito bem. Pode continuar aí, pode continuar aí com a resposta. E há sim essa preocupação, voltada a aglomerações, porque hoje o Estado, ele tem aí um dos menores níveis do Brasil, voltado à questão de cidência de Covid, questão de mortes, e há sim uma preocupação que a gente pede, que os candidatos solicitem sim, a questão do distanciamento, a questão dos eleitores que forem participar de algum ato, que usem a máscara, que façam a questão da higienização, porque o Covid é uma doença silenciosa e, infelizmente, levou à vida diversos pais e famílias. Então, é algo que ainda está acontecendo, só vamos superar essa doença com a vinda da vacina. Então, todo cuidado é pouco, porque a vida é primordial. Deputado Cláudio Rodrigues, muito obrigada pela participação no cenário político de hoje. Eu que agradeço e peço desculpa aí por alguns problemas e conexões, me coloque à disposição aí para poder ficar a cargo aí dos amigos aí, da Secretaria da Cidade de Moçanópolis. Muito obrigado pela disponibilidade, deputado, que seja o primeiro de tantos outros programas que o senhor possa participar aqui junto à TCM HD. Você de casa, muito obrigado pela audiência, tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa desta segunda. Amanhã a gente se encontra novamente ao vivo aqui, 7h25 da noite, na TCM HD. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá.